Fala galera, Beto Massac, vamos pra uma dica aqui no Sekiro, tem que tá aqui ó, propriedade irata, colina do bambuzal, beleza? A gente vai pegar no inventário aqui ó, nós vamos pegar uma dessas próteses aqui, beleza? Pegar uma prótese, vamos lá então, beleza, aqui ó, segue em frente Isso aqui pode pegar lá pra frente, que você precisa, você não precisa saber mergulhar não Bora aqui ó, caminhozinho aqui ó, quebra aqui ó Beleza, aqui ó Bem aqui em cima, toma cuidado, tem um ninja né, cadê o ninja? O que é que a gente vai fazer de marionete, tem problema ou não? Apenas do Corvo da Névoa É, ele tá sendo meu poder, vamos dar uma volta aqui Não tem mais nada Vamos matar ele Morreu não? Bom beleza, pegou apenas o Corvo da Névoa, volta lá ó, vamos voltar pro templo de Lapidado Vai com loading e tudo mais, vou passando aqui ó, tipos de habilidade, vamos passando as dicas ó Ídolo do escultor Escultor, aqui o loading desse jogo é Beleza Cercanias de Ashina né, que é o templo de Lapidado Que é aqui ó, a gente vai vir aqui no nosso amigo, vamos encaixar essa prótese Vai fazer a prótese, encaixar nova ferramenta prostética A gente vai, o Corvo da Névoa Encaixou, vamos testar Ó, pô, vamos ler né Ferramenta prostética equipada com a pena de Corvo da Névoa Custa brasões né, dois brasões, ao ser atacado Desapareça com uma névoa e se mova pra longe Quando você acha que capturou um, tudo que resta são penas Essa é a marca do verdadeiro Corvo da Névoa Bom, essa aqui é a ferramenta ó Beleza É, eu não usei ela ainda não, porque ela é nova Mas pelo menos tá a localização e tudo mais Fechou então né É isso aí, fui, valeu